Música Contamos com você na oitava posição hoje, veja o que consegue fazer Música 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 Agora você pode usar o DRS Música Sua adianteira está levemente danificada, mas isso não deve causar problemas Música Lembre-se de usar o DRS para ganhar velocidade se precisar fazer uma ultrapassagem Música Música O carro que segue a sua frente é da equipe Red Bull Música 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 Ok, venha para os boxes agora, perdeu Música 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 Até agora. 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 Até agora.